Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. O melhor forró de Friburgo e região é no Botafoguinho. Todos os domingos, de 15 às 22 horas, com as melhores bandas de Friburgo e região. Direção do nosso amigo Mário dos Santos. Mário dos Santos convida você para todos os domingos, a partir das 15 horas, com o melhor forró de Friburgo e região, com as melhores bandas. Você não pode perder, de 15 às 22 horas, no Botafoguinho, todos os domingos. Vá lá, vá dançar, muita gente bonita por lá. Legal, amigos e amigas, nós estamos aqui no restaurante Sol. Olha só, aqui a comida é deliciosa. Deliciosa. Aqui, com certeza, você vai alimentar-se muito bem, deliciando-se de comidas deliciosas. Com certeza, aqui você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando o programa Antônio Valério Show, tem que vir aqui, marcar presença, almoçar aqui, que a comida é maravilhosa. Aqui são dois endereços para vocês. Rua Moisés da Média, número 46, e tem também na Praça Getúlio Vargas, número 122. Aberto de segunda a segunda, sábado, domingo e feriado, de 10h30 às 16h. Venha para cá, venha deliciar-se de uma comida maravilhosa. Restaurante Sol, esse nome tem nome. Irene Chovaz, uma tradição que se inova a cada dia. Pensou em se casar? Vá na Irene Chovaz, temos lindos vestidos de noivas, vestido para dama de honra, ternos para noivos e muito mais. Irene Chovaz, com certeza você vai fazer um negócio bem melhor. Irene Chovaz, tem preço, tem qualidade e muitas variedades para vocês em vestido de noivas. Vá lá, Irene Chovaz, na rua Augusto Severo, número 64, centro de Nova Friburgo, com telefone 2522-5757. Eu disse Irene Chovaz, esse nome tem nome. Beleza, moçada, estamos começando mais um programa Antônio e Valério Show, aqui na Mais Querida, aqui na Nova TV. E hoje eu estou tendo o privilégio e o prazer de receber essa dupla maravilhosa que está fazendo sucesso em todo o Brasil. Aqui na nossa região estão arrebentando e estão com CD novo, graças a Deus, fazendo bastante sucesso. Para a gente é um prazer muito grande em receber aqui meu amigo Caio e Terração. Ei, moleque. Oi, Antônio. Prazer em ter vocês. É um prazer para a gente, viu? Muito obrigado. Prazer em todo nosso. Prazer em Terração. Chique demais, beleza. Prazerzão, está aqui em Nova Friburgo hoje, rapaz. Coisa boa, viu? Que legal, legal. Você é de Friburgo mesmo. Sou de Friburgo. É bom estar de volta aí. Estou um pouquinho longe, estou estudando fora, mas daqui a pouco estou de volta, voltando na nossa terra aí. Legal. E o Terração é de Talcara. Eu sou de Talcara, isso aí. Talcarense. Ei, garoto. Já toquei muito por ali. Albi Barral, fiz muito show por ali. Rapaz, lugar bom de festa lá, viu? Legal. O povo animado, igual aquele é difícil, hein? É, ali o pessoal gosta mesmo, realmente. É festeiro, né? O pessoal ali é festeiro. E vocês estão no caminho certo, né? Já estão aí fazendo shows aí no estado de Minas Gerais, aqui no estado do Rio de Janeiro. Estão trocando em bastante lugares por aí, né? É, rapaz. A gente começou agora, né? Lançou o nosso primeiro trabalho. A música chamada Vai Vivendo aí, gravamos. Já está divulgando na internet. E a gente está começando agora a voltar a fazer shows para divulgar esse trabalho nosso aí. Legal. Estou vendo aqui até o release de vocês, conta a história de vocês aqui. Legal. Isso é muito importante. E a música de trabalho, qual é? Vai Vivendo aí. Essa música é curiosidade. Para quem não sabe, né? Eu conheci o Caio ano passado. É mesmo? Foi amor à primeira vista, assim. O pessoal pensa que a gente já se conhece há muito tempo, mas acho que foi papai do céu que fez a gente cruzar os nossos caminhos, né? Que bom. E a gente, com uns quatro, cinco meses já tocando junto, a gente sentou na cozinha lá onde a gente mora, que é a República. A gente mora na República Universitária. É, legal. Lá em Seropédica. Vocês são universitários também? Somos. Eu sou da Medicina Veterinária e da Engenharia Agrícola. E coisa boa. Da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Legal, que bom. E lá a gente, né, cantando sempre com os amigos, nos bares, na região também, a gente sentou um dia para compor e saiu essa moda que a gente levou para ser a nossa primeira música de trabalho aí. Vamos fazer ela. Que legal. Vamos fazer ela, então, depois de uma festa. Vamos fazer um pedaço de ela. Vamos lá. Acesse no YouTube, Caio Perração, vai vivendo aí. Eu nunca te falei que eu era um cara perfeito, mas eu tenho esse meu jeito, um jeito bagunçado de amar alguém, que muitas vezes não combina com ninguém. Eu nunca te falei que eu era um cara perfeito, mas eu tenho esse meu jeito, um jeito bagunçado de amar alguém, que muitas vezes não combina com ninguém. Não tenho muitos ciúmes, mas eu tenho os meus costumes. Não gosto de brincar com o coração, não tenho muitos ciúmes, mas eu tenho os meus costumes. Você foi embora e me deixou na solidão. E vai vivendo aí, bem longe de mim, essa vida que você mesmo escolheu para viver. Vai vivendo aí, vai que no final eu quero ver. Você pedindo pra eu voltar, vai vivendo aí, bem longe de mim, essa vida que você mesmo escolheu para viver. Vai vivendo aí, vai que no final eu quero ver. Você pedindo pra eu voltar pra você. No final, você vai ver. Você vai pedir pra eu voltar pra você. Não tenho muitos ciúmes, mas eu tenho os meus costumes. Não gosto de brincar com o coração, não tenho muitos ciúmes, mas eu tenho os meus costumes. Você foi embora e me deixou na solidão. E vai vivendo aí, bem longe de mim, essa vida que você mesmo escolheu para viver. Vai vivendo aí, bem longe de mim, essa vida que você mesmo escolheu para viver. Vai vivendo aí, vai que no final eu quero ver. Vai vivendo aí, bem longe de mim, essa vida que você mesmo escolheu para viver. Vai vivendo aí, vai que no final eu quero ver. Você pedindo pra eu voltar pra você. Caramba, muito top essa música. Essa tá no YouTube, né? Tá no YouTube. Caramba, vai vivendo aí. Vai vivendo aí, tá no nosso canal oficial. Ô Antônio, essa música conta aquela história da mulher que abandonou o cara e ela acha que tá por cima. Na verdade, a gente fala assim, vai vivendo aí essa vida que você mesmo escolheu para viver. Ela mesmo escolheu, ó. Vai embora, mulher. E essa música, a interpretação de vocês assim, perfeita, a letra perfeita. Essa música tem tudo pra estourar, né? Porque vocês estão trabalhando bastante, fazendo bastante shows. E tá no YouTube. E com certeza vocês vão arrebentar. Vai arrebentar? Não, já está arrebentando nessas horas, hein? Valeu, obrigado. O pessoal que tá acompanhando nós aí no YouTube. Aqui o programa também, assim que o programa vai pro YouTube também, né? E o pessoal de Além Paraíba, o pessoal aí de Paraíba do Sul, o pessoal da região dos lagos também. O pessoal aqui de Friburgo também. Olha, contrata essa dupla aí porque, ó, com certeza, cara, ó, aproveita agora, hein? Aproveita agora, depois vai ficar mais caro o show dos caras, hein? Um pouquinho carece já, né? É legal. Muito obrigado pelos elogios aí. Vindo de você, a gente fica muito desonjeado pelas palavras aí. Muito obrigado. Vocês merecem, vocês merecem porque o talento realmente é extraordinário. Vocês fazem também bailão, não, né? É mais show mesmo. É, mais show. Mas, assim, onde estiver chamando a gente, a gente tá cantando até... É verdade. Eu também tô evitando um pouco, assim, de, tipo, eu vivo da música também, trabalho com música também, né? Porque eu acho que o show, assim, é mais valorizado, né? Se você vai fazer um show, de repente, numa determinada cidade, que você, de repente, é novidade ali ainda. O pessoal já viu falar de você, mas não conhece o seu trabalho. Então, a expectativa é muito grande das pessoas irem lá pra acompanhar o show. Porque existe aquele caso. Não é que você não seja valorizado, assim, na sua cidade, no teu estado, no teu município e tal. Mas, eu acho que a gente tem que pensar grande, cara. Eu acho que você pensando que você vai vencer colocando Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, né? Com certeza, evidentemente, que as portas vão abrindo mesmo. E tem uma coisa chamada talento, é disso que vocês têm. Com certeza, isso vai abrir muitas portas pra vocês. E a humildade de vocês também, que é muito importante. A carreira artística, ela realmente, ela tem uma coisa que, falando de muito, chama-se humildade, que é muito importante. Valeu, obrigado. Aqui no telefone pra contato, a gente que a gente esqueça, né? O pessoal do Facebook também, o WhatsApp, como é que faz pra achar vocês aí? Vamos deixar os contatos aqui, mas antes, Antônio, eu queria deixar, até conversar com o Caio aqui. A gente quer agradecer a todos que colaboraram, né? Não vou nem citar nomes, porque foram muitos que colaboraram pra que esse projeto, né? Viesse à tona da nossa música e nosso clipe que tá rodando no YouTube. Graças a Deus, tivemos 7 mil visualizações reais, né? Em 6, 7 dias. 8 dias que a gente lançou. Mais ou menos mil visualizações por dia. Então, assim, pra gente que tá começando, é uma meta grande. Então, a gente queria agradecer, assim, de coração, a todo mundo que tem ajudado a gente, viu? Todos que ajudaram a gente no dia do nosso lançamento, que foi o clube lá de Itaucaro, Campestre Clube, que abriu as portas pra gente, toda a diretoria, a presidência, a dupla da nossa região, que se chama Júnior e Gustavo. Júnior e Gustavo. Grande abraço pros nossos amigos Júnior e Gustavo. Muito obrigado pela oportunidade que nos deram lá. Eles moram no nosso coração, viu, gente? A força que dão pra gente. E muito breve, se Deus quiser, eles vão estar aqui também no programa, hein? Com certeza, eles são, assim, nossos padrinhos, né? Nossos padrinhos. Gente boa também, conheço eles, sim. E o nosso telefone pra contato, né, que é o DDD 22 998 69 0152. Ou você procura no YouTube, lá que também tem uns contatos no nosso canal oficial, né? Caio Terração. Tem nas redes sociais também, Caio Terração. Legal. Você pode estar encontrando aí. E tem um contato pra quem for do Rio aí, tem o meu 21 982028415, viu? Só alegria. E nossa música tá em todas as plataformas digitais aí. A Spotify, a Deezer, todos os aplicativos que você tiver pra ouvir música aí. Você coloca a nós lá que nós estamos buzinando no ouvido. Não tem desculpa pra não ouvir, Antônio. Ei, coisa boa. Só alegria. Vamos cantar mais, então? Vamos cantar mais uma moda aí. Vamos lá. Vamos dar um sucesso aí, que a gente sempre canta no nosso pozinhos. Amor não é segredo entre a gente, que o meu término é recente. E você tá arrumando o que ela revirou. E esse sentimento pendente, que insiste em bagunçar a minha mente, vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado. E não tivesse no presente uma pessoa do passado, aceitar essa situação é uma prova de amor. Ainda não me chame de meu neve, ainda não me chame de bebê, porque é assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu neve, ainda não me chame de bebê, porque é assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. É difícil demais, gente. Um apelido carinhoso. Quando se chama de verdade é complicado. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Ainda não me chame de meu neve, ainda não me chame de bebê, porque é assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu neve, ainda não me chame de bebê. Porque é assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Choro de bola, hein? Caramba! Essa moda é chornada demais. Essa moda é a música lá no fundo. Essa é aquela que você acabar de cantar e se apogar num balde pinga. Tomar uma. Como dizem que a música do Trio Parada Dura. Chorando, bebendo, bebendo e chorando. É assim que eu tô. Rapazinho, nós tão vivendo. Resumiu nossa vida todinha aqui agora. Resumiu nossa vida uma frase. É coisa boa. Não é mole não, rapaz. Deixa eu falar aqui também do Açougue Maravilha. Gente, Açougue Maravilha tá atendendo você com aquele carinho todo especial lá na cabezina. Um abraço aí pra todos os clientes e amigos aí do mini mercado Açougue Maravilha que tá realmente arrebentando. Mercado Maravilha fica ali na rua, na campesina, viu? Tem lá, tem carne pra churrasco, linguiça e muito mais. Sabe o que eu tô achando assim? É legal que no Rio de Janeiro, antigamente o pessoal falava assim, ah, Rio de Janeiro é só samba. Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro é só pagode, só funk. E começou com o Trio Parada Dura, que o Barreirito, não sei se vocês sabem, que o Barreirito é aqui de São Fidelis, né? Barreirito de São Fidelis. E agora vem o Júnior Gustavo, que tá aí já fazendo sucesso também pra caramba, né? Já tá tocando bastante aí nas rádios fora do estado do Rio de Janeiro. Tocando aqui no Rio de Janeiro também faz bastante show. Já tiveram em alguns canais de televisão também famosos. Agora vem vocês. Quer dizer, então o Rio de Janeiro tá realmente também mostrando que tem talento sertanejo também, né? É isso aí. Tem crescido muito o sertanejo em geral, né, Antônio? Então, principalmente no interior, que não seja a capital do Rio de Janeiro, já se via como aqui em Friburgo, Cordeiro, Cantagalo. Exatamente. É, essas regiões mais do interior, já sempre teve uma galera voltada pro sertanejo. É a cultura que o povo gosta. É verdade. É a música que realmente fala de amor, do sentimento. Fala do homem do campo, fala da plantação, fala do animal, enfim. É uma cultura realmente voltada ao ser humano, aquele que curte a natureza, né? Isso é muito importante, né? É isso aí. É, a gente tá chegando aos poucos. Eu acho que o Rio de Janeiro é um celeiro muito grande de talento da música. Não só sertanejo, né? Tem muita gente boa e falta oportunidade. Mas acho que agora, com essa tecnologia, né, chegando na música em geral, tá misturando um pouco mais, né? O Rio de Janeiro, que era só samba, já tem um pouco de sertanejo. Sertanejo. E o barato também de tudo isso é que tá gravando sertanejo com funkeiros, gravar juntos, né? Tá misturando tudo, cada um no seu espaço, né? Todo mundo respeitando, todo mundo. Acho que tem muita coisa pra crescer ainda na música no Rio de Janeiro. Ah, sem dúvida. Com certeza. E a música sertaneja, realmente, ela, no Rio de Janeiro, ela tá entrando com tudo, né? Você vê nas filhas com a pecuária aí. Tem muitos sertanejos que vão fazer show. A gente costuma falar de um bordão nosso, né? Que o Rio virou sertão. É verdade. Vamos fazer o seguinte. A gente vai faturar um pouquinho. Já voltamos aqui com o programa Antônio Valério Show, com Caio e Terração. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. O melhor forró de Friburgo e região é no Botafoguinho. Todos os domingos, de 15h às 22h, com as melhores bandas de Friburgo e região. Direção do nosso amigo Mário dos Santos. Mário dos Santos convida você para todos os domingos, a partir das 15h, com o melhor forró de Friburgo e região, com as melhores bandas. Você não pode perder de 15h às 22h no Botafoguinho todos os domingos. Vá lá, vá dançar, muita gente bonita por lá. Legal, amigos e amigas. Nós estamos aqui no restaurante Sol. Olha só, aqui a comida é deliciosa. Aqui com certeza você vai alimentar-se muito bem, deliciando-se de comidas deliciosas. Com certeza aqui você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando o programa Antônio Valério Show, tem que vir aqui, marcar presença, almoçar aqui, que a comida é maravilhosa. Aqui são dois endereços para vocês. Rua Moisés da Média, número 46, e tem também na Praça Getúlio Vargas, número 122. Aberto de segunda a segunda, sábado, domingo e feriado, de 10h30 às 16h. Venha para cá, venha deliciar-se de uma comida maravilhosa. Restaurante Sol, esse nome tem nome. Irene Jovaz, uma tradição que se inova a cada dia. Pensou em se casar? Vá lá, Irene Jovaz, temos lindos vestidos de noivas, vestido para dama de honra, ternos para noivos e muito mais. Irene Jovaz, com certeza você vai fazer um negócio bem melhor. Irene Jovaz, tem preço, tem qualidade e muitas variedades para vocês em vestido de noivas. Vá lá, Irene Jovaz, na rua Augusto Severo, número 64, centro de Nova Friburgo, com telefone 2522 57 57. Eu disse Irene Jovaz, esse nome tem nome. Vá lá, Irene Jovaz, esse nome tem nome. É só amigo por enquanto. Rapaz, não, mas vocês com certeza vão arrebentar, porque merece, né, merece, com certeza. E agora vamos fazer o quê? Vamos fazer um raizão? Vamos fazer uma raiz, uma apaixonada. Uma moda para todo mundo que é do interior, o povo que trabalha para colocar o alimento na mesa dessa turma aí da cidade, viu? Para todo mundo que gosta da música caipira. Triparada dura, né, pode ser? Um triparada dura. É, coisa boa. E essa música vai ser inédita aqui no programa do Antônio Valério Show, hein? Vai ser diferente, vocês já, ó, nunca vocês viram isso aqui, gente. Vai ter a participação aqui, o apresentador vira cantor. É isso aí. É isso aí, só vai atrapalhar vocês aí, rapaz. É ruim. Vamos lá, então. Eu quero ter visto o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não me satisfaz Me cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo, não pode chamar Com vocês agora na segunda voz Com vocês agora na segunda voz, meu amigo Antônio Valério Agora nós vamos mudar de dupla, hein, Caio? Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo, não pode chamar Vamos dar o refrão de novo Eu quero que eu desque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone E não me ligue mais Porque eu já estou cansado De ser o remédio Precurar o seu tédio Quando os seus amores Não me satisfaz Rapaz Primeirão do cara É difícil de acompanhar Tá vendo o trabalho que eu tenho E a sua segunda é boa também Ó, rapaz, ó Eu conheci uma dupla Na época Aqui de Friburgo Hoje de Leio e de Lee O Léo tinha uma voz Mais ou menos parecida com a sua Canta até hoje Canta muito Uma vez eu fui brincar De fazer segunda pro cara Quase eu não mantei fazer segunda Tão alto o cara cantava Tá vendo o que eu passo aí Rapaz, que isso Eu amo dueto Eu acho dueto É lindo É uma coisa assim que Sei lá, rapaz Vem da alma, né E a segunda voz Ela não tem aula pra isso, né Você já nasce com dom E a primeira também Quando ela vem com arrancada De pegada igual a sua Assim, cara, forte Já nasce com dom mesmo É coisa de Deus, né É verdade Olha, gente Só nos resta agradecer a vocês Por vocês terem vindo aqui no programa Gostaria que vocês deixassem As considerações finais Agradecessem A esse público maravilhoso Que realmente São muitos telespectadores Mais ou menos 150, 200 mil pessoas Vão ver vocês Com certeza E pra gente foi assim Um motivo de muita satisfação Em estarmos juntos aqui Bater esse papo Bater essa bola junto aqui E espero que vocês voltem Mais vezes Porque com certeza A galera vai pedir vocês E nós estamos aí As portas estão abertas pra vocês Obrigado É um prazer pra gente Viu, Antônio Tá no seu programa aqui Um programa de referência Em Nova Friburgo Tá de volta na minha terra Minha terra natal Obrigado E que a galera acompanhe aí Nosso trabalho nas redes sociais Viu A gente tem lutado muito Batalhado muito E pra que o nosso sonho De chegar lá Se realize Viu E com o Papai do Céu ajudando A gente tem certeza Que isso vai chegar Obrigado Obrigado mais uma vez Foi bom demais Estar com vocês aqui Muito obrigado Um grande prazer Muito obrigado mesmo A você A toda a equipe do programa A gente fica assim Não tem nem como Retribuir a vocês O carinho que estão tendo Com a gente aqui Muito obrigado A todos que estão assistindo aí Um beijo no coração de vocês E espero que a gente volte aqui Logo logo Se Deus quiser Estarão de volta A participação com vocês aí Se Deus quiser Um grande abraço gente Até o próximo programa Se Deus quiser Nos melhores E mais difíceis momentos De sua vida A SAF está sempre perto de você São muitos anos de trabalho Conquistas e dedicação Para que você tenha sempre Segurança Comodidades E o melhor atendimento SAF O seu amigo De todas as horas O melhor forró De Friburgo E região É no Botafoguinho Todos os domingos De 15 às 22 horas Com as melhores bandas De Friburgo E região Direção do nosso amigo Mário dos Santos Mário dos Santos Convida você Para todos os domingos A partir das 15 horas Com o melhor forró De Friburgo E região Com as melhores bandas Você não pode perder De 15 às 22 horas No Botafoguinho Todos os domingos Vá lá Vá dançar Muita gente bonita Legal amigos e amigas Nós estamos aqui no Restaurante Sol Olha só Aqui a comida É deliciosa Aqui com certeza Você vai alimentar-se Muito bem Deliciando-se De comidas Deliciosas Com certeza Aqui você Meu amigo Minha amiga Está acompanhando o programa Antônio Valério Show Tem que vir aqui Marcar presença Almoçar aqui Que a comida Que a comida É maravilhosa É só Aqui são dois endereços Para vocês Rua Moisés Amélia Número 46 E tem também Na Praça Getúlio Vargas Número 122 Aberto de segunda A segunda Sábado Domingo Feriado De 10h30 Às 16h Venha pra cá Venha deliciar-se De uma comida Maravilhosa Restaurante Sol Esse nome tem nome Irene Chovaz Uma tradição Que se inova A cada dia Pensou em se casar? Vá na Irene Chovaz Temos lindos vestidos De noivas Vestido para dama de honra Ternos para noivos E muito mais Irene Chovaz Com certeza Você vai fazer Um negócio Bem melhor Irene Chovaz Tem preço Tem qualidade E muitas variedades Para vocês Em vestido de noivas Vá lá Irene Chovaz Na rua Augusto Severo Número 64 Centro de Nova Friburgo Com telefone 2522 5757 Eu disse Irene Chovaz Esse nome tem nome